Cléuza! Cheguei! Que gostoso de ter recebido! Eu não acreditei quando eu consegui a ligação com você. A outra aqui também, ó. Ai, que gostoso! A outra aqui também, ó. É que rico. Nós duas. Vocês moram juntas? Ela mora no meu quintal. Vamos entrar? Como que é seu nome? Amigo. Oi! Vem cá! Como que é seu nome? Oi, Rafael. Dá um beijo, um abraço aqui. Vamos pra geladeira! O que que tem de comer aqui na casa da avó? Maçãs! Eu vou começar com a parte de baixo aqui. Já que eu falei das verduras aqui e de algumas frutas, tem legumes e frutas ali, né? Quero ver se tem mais aqui, tá bom? Suspense! Menina do céu! Que que é isso tudo? Leuza! Nossa, que fartura! Que coisa abençoada! Laranja lima, chuchu, repolho, maçã, cenoura, aqui tem giló. Tô impressionada com esses três andares aqui da tua geladeira. Eu nunca abri uma geladeira com tanta quantidade de verduras e legumes. E aí em cima, essa parte da guloseima aí que eu tô vendo, mó de coisa boa ali, me conta! Vai esperar quem, Cleusa? Vai esperar vocês! Aí hoje a gente deu bem, né? Leite, ali tem melancia, lá atrás tem azeitona. E aqui em cima? Tiro e eva. Aqui em cima? Aqui? É. Presunto e mussaré. Você deixou tudo no isopor, Cleusa? Não, eu costumo tirar, né? Por que que não tirou isso? Aí não tirei porque eu trouxe hoje cedo, aí não deu tempo. Mas depois tira, tá? Pra aí refrigerar melhor. E aqui na porta da geladeira? Então aí, né, também tem, como que fala aqui? Tem queijão, né? Massa de pastel, ovos. Vamos fazer o seguinte, depois que a gente comer tudo isso aqui... Depois que a gente comer toda aquela gelatina lá, a gente vai tirar os ovos da porta porque tá sem espaço. Ok, agora vamos para o congelador, Cleusa? Porque é o seguinte, você sabe, né? Que congelador... Se você tiver o único produto Big Frango ou Gelone, eu deixo pra você todos esses produtos que estão aqui na sua mesa. Eu já ganhei. É? Já ganhei, então. Então pode abrir? Pode. Então, suspense para o congelador. Que safada! Já colocou da cara aqui! Então tá bom. Mãos à obra! O que que precisa pra uma geladeira ser saudável? Produtos naturais, né? De preferência. Frutas e verduras, legumes, né? Muito importante. Coisas saudáveis. Gelone, Big Frango, né? Portanto, a sua geladeira está... Aprovadíssima! Hoje a Lu veio visitar a minha geladeira e foi aprovada! Jumbo eiteria ao Deus! Beijos do mutual para alguém! Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, cache, céu, cheve, dai!